24 de maio de 2019. Das altas risadas e burburinhos, as duas falavam pelos cotovelos. Amiga, ele viu dele. Coloquei no meu status uma sequência de música clássica desde as 5 da manhã. O descarado só espiano e eu bem plena nega. Eu desconfiada, mas sem perder um lance da vida alheia até que ela respondeu. As melhores pra mim são a do poeta, a invasão e a estourada xalonau. Comecei... Ai meu Deus. Comecei minha sexta-feira como boa baiana com uma playlist de pagodeira pra animar. Pois a poesia é lírica, popular e a periferia poetiza todos os dias para amenizar o caos em que estamos inseridos. E você? Já trabalhou seu caos interior hoje? Esse fuxico e outras resenhas e mexericos nas esquinas e buzuz de Salvador você encontra no livro da Diana Alves, soteropolitana Raiz. Vamos ler a Bahia com a gente?